O DC Notícias Web está de volta para falar de um assunto que afeta 6% dos motoristas no Brasil, o medo de dirigir. Mas por que isso acontece? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Cecília Belinda, que fala com a gente de forma virtual. Seja muito bem-vinda, Cecília. Obrigada. Cecília, por que isso acontece? Por que muitas pessoas têm medo de dirigir? Bom, vamos começar falando que 90% dessa população que tem medo de dirigir são mulheres. Na realidade, a instituição autoescola, ela ensina, ela foca muito no ensinar a passar no exame, o que é diferente de ensinar a dirigir na rua. Então, os homens, eles gostam de dirigir, eles gostam de velocidade. A mulher, ela já é mais cuidadosa, ela já é mais respeitosa. Então, ela tem medo. Ela tem medo de se inserir no trânsito. Muitas pessoas têm medo de errar. Muitas pessoas têm medo de passar vergonha. Muitas pessoas têm medo de bater. Então, fica para a mulher aí, que muitas vezes depende do marido, depende de voltar para a instituição autoescola para perder esse medo do início, o medo do novo, o medo do desconhecido, que é muito comum de um modo geral para qualquer tipo de coisa. Eu nunca fui naquele lugar, eu fico com medo. Este medo, é importante dizer que esse medo é normal. Se você consegue enfrentá-lo, ok, maravilhoso. Agora, tem pessoas, Elisângela, que travam, que não conseguem avançar. E aí, esse medo começa a atrapalhar a vida. Começa a atrapalhar a rotina. Ela não consegue levar filhos na escola, ela não consegue trabalhar, ela não consegue nem ao menos fazer uma compra. O medo começou a atrapalhar, ele para de ser saudável e começa a ser um medo doentio, um medo patológico. Aí, procurar um profissional da área, uma psicóloga ou um psiquiatra, para cuidar desse medo que já passou a ser doentio. E as pessoas têm muito medo de procurar, têm vergonha muitas vezes de procurar um profissional. Há muito preconceito em relação a isso ainda, né? Sim, infelizmente sim. As pessoas têm muito preconceito. Veja bem, dirigir é um comportamento tão usual, você olha para a rua, você vê milhares de pessoas dirigindo. Então, aí você pensa, pô, mas todo mundo dirige. Por que eu não dirijo? Eu vou ter que procurar um psicólogo para dirigir? Que coisa estranha, né? Então, a pessoa, ela começa a postergar. Por quê? Porque é difícil ela pedir ajuda para um comportamento tão comum. Mas, é o que eu falei, começou a atrapalhar a rotina e trava a vida. Eu costumo falar também que o medo de avião. Você tem este medo uma vez por ano, uma vez cada dois anos, tá? Então, ele não atrapalha tanto a vida, a não ser se com um auto-executivo. Mas, o medo de dirigir atrapalha a vida todo dia, atrapalha a vida várias vezes ao dia. Você precisa, e não mais a mulher que faz tudo. Então, ela precisa mercado, ela precisa trabalhar, ela precisa cuidar das crianças, levar as crianças em pediatra. Então, isso atrapalha demais. Então, perder esse receio de procurar ajuda. Porque é possível perder esse medo. É muito comum as pessoas procurarem ajuda e meses depois já estão dirigindo, já estão com a vida destravada. Esse tratamento aí, ele pode ir de dois meses a quatro meses é a média. Depende do tamanho do medo, da intensidade do medo. E depende também do quanto ela vai colaborar com esse tratamento. E quais as dicas que você pode dar pra gente? Por exemplo, pra quem tem, agora ouvindo a gente, assistindo a gente, e tem medo de dirigir. O que ela precisa fazer de imediato, mesmo não procurando um especialista? Então, vamos lá. Antes de procurar um especialista, então, vamos... Eu quero que você tente primeiro tirar esse medo em casa. Qualquer medo tem que ser enfrentado. Tá? Então, se você tem medo de elevador, você tem que encarar o elevador. Medo de escada rolante, mesma coisa. Altura e dirigir, mesma coisa. Enfrentar o medo. Enfrentar o medo. Agora, pra enfrentar o medo, tem que ser do pequenininho pro grande. Então, ah, vou enfrentar o medo, vou pegar uma rodovia. Não! Vamos dar uma voltinha pequena. Vamos devagarzinho. Aos poucos, perdendo esse medo. Então, a pessoa que quer perder o medo e começa grandão, ela pode ficar com mais medo. Então, gradativamente. E pode pedir ajuda, mas o importante também é ela conseguir sozinha. Porque se ela costuma sair com os outros, por exemplo, com o marido, com o filho, com o tio, ou com a tia, ou com a mãe, o que que acontece? Ela dirige, mas ela fica na dependência, ela fica na segurança do passageiro. Então, ela pega a segurança do instrutor ou do passageiro e ela é a motorista. Quando o passageiro desce, a segurança dela vai embora. E quando ela tá sozinha, ela começa a criar uma confiança nela mesma. Então, cuidado, gradativamente e sozinha, ela tem que enfrentar esse medo. E o medo de dirigir, ele acaba interrompendo muitas, dificultando muitas coisas que a mulher pode fazer, né? Tô falando da mulher porque você falou que a mulher é uma das que mais tem esse problema. Exatamente. Ela perde emprego, deixa de arrumar novos empregos, deixa passar oportunidades melhores, deixa de fazer, às vezes, uma faculdade, uma pós. Ela deixa de fazer muitas coisas. E o que vai acontecendo? Ela vai se diminuindo. Ah, eu não consigo dirigir, todo mundo dirige, só eu não consigo. Aí eu devo ser pior que os outros. Isso vai diminuindo a autoestima. Ela vai se sentindo menos do que os outros. Ela começa a sentir que tem menos valor que os outros. E isso também aí vai bloqueando para outras áreas da vida, tá? Então, quando você supera esse medo, quando você vai à luta, enfrenta esse medo, com certeza você vai crescer de novo. Ver que você é uma pessoa que tem valor e que consegue, né? Qualquer medo deixa a pessoa assustada e ela se recua. E é enfrentar. O medo paralisa. E o medo paralisa... É, paralisa. Paralisa e como que a gente pode fazer isso? Como pode trabalhar isso? Você já falou, deu algumas dicas, mas pode dar mais algumas dicas pra gente? Então, o importante é isso. É não deixar paralisar a vida. Porque o medo é uma emoção. E é uma emoção boa. É uma emoção que me protege. É o medo que faz eu olhar para os dois lados quando eu atravesso uma rua. É o medo que não deixa eu colocar o meu corpo em perigo. Então, ele é protetor. Ele me protege. Ele para de me proteger quando ele começa a me atrapalhar, quando a sua intensidade aumenta. Então, quando a pessoa viu que ela deixou, por exemplo, vamos até sair do medo de dirigir, que ela deixou de ir numa entrevista de emprego por medo. Opa! Tem alguma coisa errada comigo. Então, ela já começar... Quando começar a paralisar, ela já começar a pensar. Tenho que enfrentar. Tenho que enfrentar. Seja ele qual for. É o enfrentamento. O profissional que falar que tira medo dentro do consultório, não tira. É enfrentamento. Se for carro, é dirigir. Se for altura, subir em lugares altos. Mas assim, aos poucos. Primeiro andar. Segundo andar. Esperar a aversividade passar. Ficar lá um tempo. Não, olha, os sintomas já passaram. Eu já estou bem. Então, amanhã eu posso alcançar um andar maior. Então, aprender a sentir. Porque os sintomas são ruins, né? Você tem dor de barriga, você tem tremor, o coração vem para aqui, você treme, os membros começam a formigar. Então, esses sintomas são horrorosos. Mas você tem que permanecer naqueles sintomas até eles passarem. Aí você muda de estágio. E aí você vai ganhando novos patamares. E ter a consciência de que, por exemplo, uma batidinha, um arranhãozinho faz parte do aprendizado também, né? E todo mundo, acontece com todo mundo. Você falou tudo agora. O novato, ele é novato. Eu gosto de comparar o medo de dirigir com o medo, com a aprendizagem de andar, né? Você fica de pé, você cai, você segura na parede, você dá três passos, né? Quantas vezes que você toma tombo, que você se machuca, o dirigir é igualzinho, né? Então, você vai, você aprende. O carro desliga, você vai lá e liga. Você não entra numa curva, você não entra muito bem. Aí na próxima você vai com certa tal coisa. E o pior de tudo são as garagens, né? Quase todo mundo dá uma raspadinha na garagem, dá uma encostada no muro, no portão, em algum obstáculo. Tipo, dirigir não é pra mim, porque eu raspei o carro. Não é nada disso. Quase todo mundo dá uma raspadinha, faz parte, como você falou, Elisangela, faz parte da aprendizagem. Então, nada de parar, continuar. E aí, tem aquelas pessoas que falam, viu? Você rascou o carro, custa caro, não sei o quê. Tem aquelas pessoas que vai desanimar, mas você tem que pegar o seu eu e seguir em frente, sem desistir. Você vence o medo partindo para a ação e não ficando paralisada. Nós conversamos com Cecília Belinda, psicóloga. Muito obrigada, Cecília, pelas suas informações e por tantos conhecimentos aqui e dicas para os nossos telespectadores. Obrigada a você pelo convite. Estou sempre à disposição aí para falar para essa região tão bonita do país.